E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um solo, moniglit, duplicação? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal! E eu quero pedir para vocês, logo no início desse vídeo, aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, porque o like de vocês ajuda muito mesmo. Muito obrigado mesmo! E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora para as configurações para você poder fazer o glitch sem nenhum problema. Não pule o vídeo! Eu estou utilizando o modo de mira livre assistida. Você troca o modo de mira indo no criador ou no modo história, vai em configurações controle e aí você coloca modo de mira, mira livre assistida. Vai no menu interativo, coloca opções de ocultar, todos os serviços, deixa personalizado e exibir em todos. Não precisa fazer o teleporte, ok, pessoal? Mas eu gosto de fazer o teleporte, por isso que eu deixo assim essa configuração. Você precisa ter um carro gratuito no fliperama. Vai precisar ter o veículo que você vai utilizar dentro do COM. Eu vou utilizar o Easy, eu recomendo para vocês todos os carros da Arena War Tornados no máximo ou o Elege Retro Personalizado. Lembrando que para colocar veículos dentro do COM você precisa puxar o celular, ir na Warstock, centro de operações móvel e aí no espaço 3 você coloca armazém pessoal de veículo. Pessoal, cliente fácil, fácil, funcionando. Aproveitem, eu aproveito e peço para vocês like no vídeo e se possível compartilhem com os amigos nas redes sociais, ok, pessoal? Estou repetindo isso porque é muito importante o seu like, o seu comentário. Vocês não fazem ideia, talvez, de quanto você ajuda deixando um like e deixando um comentário no vídeo. Eu já chamei o meu carro que estava dentro do COM, o Easy. Vou pegar ele e levar ele para dentro do bunker. Eu gosto de colocar ele, às vezes, próximo da bolinha azul do COM, mas você pode deixar ele em qualquer lugar, ok, pessoal? É uma coisa minha, eu gosto de deixar ele lá, próximo da bolinha azul. Nesse vídeo aqui, eu não vou deixar, tá bom? Porque, às vezes, o pessoal comenta assim, não precisa fazer isso, não precisa... Tudo bem, pessoal, eu sei que não precisa fazer isso. É uma coisa que eu gosto de fazer porque, às vezes, para alguns jogadores, eles somem, ok? Gosto até de deixar a porta aberta. Bom, feito isso, eu vou no mapa, vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do fliperama. Vou apertar quadrado para iniciar e vou confirmar. Em seguida, eu vou clicar para entrar na seção de um jogador lá na comunidade HuntersClan duas vezes ou mais até receber o alerta de modo de mira diferente. Você pode utilizar algum amigo seu também que esteja jogando agora. Importante, você clica uma vez, recebe um alerta, aí você clica de novo. Precisa aparecer o alerta de modo de mira diferente. Se não aparecer o alerta de modo de mira diferente, você clica em outro jogador até aparecer o alerta de modo de mira diferente. Quando ele aparecer, você cancela, ok? Aí você vai fazer o teleporte, mas não precisa fazer o teleporte, não. Você pode pegar um carro de rua ou um veículo do chefe e ir até o teu fliperama. Para voltar para o bunker, você pode fazer a mesma coisa. Modo de mira diferente, cancelo. Chegando lá, eu vou entrar no fliperama pelo estacionamento. Dessa forma, a porta secreta do escritório já vai ficar aberta. Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o HuntersClanClub, que é o comando que eu estou utilizando agora, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo, seja membro, e veja todos os benefícios e as condições. Também tem o link na descrição do vídeo. Chegando aqui, eu vou até o bar. E aí, pessoal, eu vou encostar lá no fundo, onde aparece a mensagem, para colocar seta para a direita. Vou novamente clicar para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente. Vou receber um alerta, clico para entrar na seção do mesmo jogador. Eu não confirmo o alerta, porque às vezes ele muda de seção. Então, eu prefiro clicar uma vez, receber um alerta, aí clico novamente, receber o segundo alerta. Se não receber o segundo alerta de modo de mira diferente, clica em outro jogador até receber o alerta de modo de mira diferente. Então, cliquei uma vez. Vamos aguardar o alerta. Clico novamente para entrar na seção do mesmo jogador, alerta de modo de mira diferente, cancela. Coloco seta para a direita, aperto o botão Options, vou até o kit inicial de esquema criminal, bolinha para sair, e agora vou nos serviços. Jogar serviços, criados pela Rockstar, missões. Vou na primeira missão, mas pode ser qualquer missão, e confirmo os dois alertas. Agora, pessoal, estou travado. Aperto o botão Options, vou em GTA Online, e dessa vez eu vou comprar pacotes. Tubarão, quando aparecer a opção para sair, bolinha para sair. Continuo travado, menos travado, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o botão Options mais uma vez, e vou no kit criminal. GTA Online, kit inicial de esquema criminal. Vou em armas lá embaixo, ver armas, e clico aqui em qualquer uma, e depois qualquer Armonation. Saio correndo que nem louco, porque já já vou travar de novo. Vai correndo, vai correndo, em direção ao carro gratuito que está lá no estacionamento. Vai correndo, vai correndo. Não para, não para, não para não. Não para, parou. Travou. Vai de novo, aperta o botão Options, GTA Online, kit inicial de esquema criminal, e faz a mesma coisa. Vai nas armas, clica em qualquer arma, depois qualquer Armonation, e sai correndo de novo. Perfeito? É só repetir isso. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Se travar, vai fazer a mesma coisa. Aliás, se não, porque é um pouquinho longe, vai travar de novo. Ficou parado, GTA Online, agora eu consigo chegar até o carro, eu acho. Quando chegar até o carro, eu mostro para vocês a parte que você vai fazer para entrar no carro e bugar. É muito simples também, pessoal. Quando estiver próximo do carro, eu vou apertar Triângulo para entrar no carro. Assim que meu personagem sentar, eu coloco seta para a direita, e já aperto R2 com o acelerador. Fico segurando, quando aparecer a tela preta, eu começo a dar seta para a direita. Vejo a placa do carro, acho que deu para ver, né? Deixa eu ver, acho que não dá para ver, mas tudo bem. Travou, vou destravar. É nessa parte. Assim que eu destravar, eu vou apertar Triângulo para entrar no carro. Quando meu personagem sentar, seta para a direita, imediatamente aperto o acelerador R2 seguro. Começou da tela preta, seta para a direita, seta para a direita, segurando o acelerador, que no meu caso é o R2. Deu para entender, né? Então, vou apertar aqui, vou destravar. Clicando aqui em qualquer Armonation. Estou dando um tempinho para vocês aí. Triângulo para entrar no carro, seta para a direita, seguro o R2. Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, até aparecer lá fora segurando o R2. Perfeito. Agora, vou no mapa, vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do bunker, aperto o quadrado para iniciar, confirmo o alerta. Em seguida, clico para entrar na seção do jogador de modo de mira diferente. Pode ser da comunidade ou algum amigo seu. Clico duas vezes. Apareceu o alerta de modo de mira diferente. Cancelo. Vou aparecer próximo do bunker. Aí é só entrar no bunker. O carro vai estar na mesma posição. Assim que eu entrar no carro, ele vai pegar a placa nova. Olha que demais, pessoal. Se você quiser ajudar na melhoria do setup, na descrição desse vídeo tem o link do PayPal, ok? Você pode fazer qualquer doação. Se você puder, beleza, ok? Se não puder, compartilhe o vídeo que você vai estar ajudando do mesmo jeito. Deu um pau no meu microfone aqui, peço desculpas para vocês. Eu precisei comprar um outro aí também. Isso faz parte, né? Vira e mexe, você precisa trocar equipamento e precisa estar melhorando. Veja um carro lá. Vou apertar triângulo para entrar no carro. A placa dele, 917. Vai pegar a placa nova. Placa do carro gratuito, 944. Para salvar, leva o carro no com, coloca a seta para a direita, confirma a substituição. O carro que está dentro do com vai para a vaga do carro gratuito ali no fliperama. Dentro do com vai ficar o carro novo. Para continuar fazendo o processo, vou simular uma compra de carro para mostrar para vocês que lá no fliperama agora não tem mais o carro gratuito e sim um easy. Basta você repetir o processo desde o início, colocando esse carro dentro do bunker. O carro que está dentro do com. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.